E aí galera, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre compras no supermercado Quando eu morava com os meus pais, eu raramente ia ao mercado com eles E sempre quando dava pra eu ir, eu adorava, porque eu sempre gostei de ir no mercado Eu gosto de... eu sou aquelas que andam todos os corredores do mercado E agora morando sozinha, o mercado é uma coisa muito frequente na minha rotina Porque geralmente quando você divide a casa com outras pessoas, seja sua família, seu esposo, suas... ou amigas Você... às vezes tem alguém que cumpre pra você ou que faça esse tipo de coisa, se você não gosta muito Mas tem vezes que a gente não tem como fugir, que é o caso de quem mora sozinha Então eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha experiência com o supermercado De como tem sido organizar essa parte morando sozinha Eu adoro esse tema, toda vez que eu vejo algum vídeo ou alguma postagem sobre isso ou um aplicativo de celular Eu paro pra ver porque eu sou a louca do mercado Vou contar um pouquinho pra vocês de como é pra mim E também dar algumas dicas que eu separei uma vez há muito tempo atrás Eu já fiz uma postagem no meu antigo blog sobre isso Mas eu vou atualizar esse vídeo com as dicas que eu acho importantes E realmente bacanas, são dicas realmente práticas Que facilitam muito na hora de ir pro mercado Hoje em dia todo mundo sabe que, né, tá difícil Então tudo que eu consigo fazer pra economizar e não perder a qualidade das coisas que eu compro na minha casa Eu sempre tento fazer sim Desde até num mercado que tem um preço melhor Porque eu achava que isso era balela, que não sei o que lá Mas, gente, eu realmente economizo quando eu vou naquele mercado Sabe naquele mercado da sua cidade, aquele que todo mundo vai que é povão? Então, é lá mesmo que eu economizo Já tem sete meses que eu tô morando sozinha Em muitas ocasiões eu não almoço na minha casa ou não janto Eu sempre, às vezes, vou na casa da minha mãe Principalmente nos finais de semana Mas durante a semana eu sempre me organizo aqui E eu, em várias ocasiões, infelizmente eu tive que jogar comida fora Porque eu perdi a programação e não mantive a rotina Então eu sempre tento me organizar Porque jogar comida fora dá muita dor no coração Primeiro que tem milhares de pessoas que não tem o que comer Então eu realmente tento comprar só o que eu vou comer mesmo Segundo porque é você jogar dinheiro no lixo, né? Quando eu me mudei pra cá não tinha nada aqui Nada, nem papel toalha, nem papel alumínio, nem sabonete Não tinha nada Então eu fiz uma primeira compra com tudo que eu precisava Tipo assim, desde carnes até papel toalha Essas coisas, papel higiênico, tudo Eu comprei tudo amaciante, tudo, 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 tudo Tem coisa que eu comprei há sete meses atrás E eu tenho até hoje Por exemplo, papel alumínio Falei 300 vezes, mas tudo bem Então tem coisa que eu comprei e dura muito tempo Tem coisa que tem que comprar toda semana Na minha primeira compra eu gastei 425 reais e 75 centavos Eu tenho a notinha aqui guardada até hoje E eu comprei absolutamente tudo Amaciante de roupa, sabão, comida, pão, ovo E eu não tava seguindo certinho meu processo de reeducação alimentar Então eu fui em todas as prateleiras Eu e minha mãe e a gente comprou tudo que eu precisava ter aqui em casa Feijão, arroz, açúcar, óleo, sal, azeite, alho, tudo Eu comprei tudo E depois eu comecei a me programar e ir ao mercado a cada 15 dias Ou uma vez por semana Tudo dependia de se eu ia comer aqui em casa, se eu não ia Por isso que é muito bom a gente se programar Cada vez que eu vou ao mercado eu gasto em média de 100 a 120 reais Eu costumo ir uma vez por semana ou a cada 15 dias Como eu disse, tudo depende Mas eu gasto mais ou menos essa faixa de preço Eu gosto de ir sempre no mesmo mercado Mas às vezes eu vou em mercados diferentes Sim, eu gosto de olhar aqueles jornaizinhos, sabe? Pra ver os preços e tudo mais Eu gostava muito de ir à feira, à feira livre Mas eu comecei a achar que não tava compensando tanto os preços da feira Então eu compro, eu vou no mercado que eu já tô acostumada E aí eu compro as coisas lá Esses mercados que tem um preço mais em conta Você tem que descobrir o dia que é bacana pra você ir Que não esteja muito lotado Mas que os preços também estejam bons Então você tem que descobrir horários estratégicos Pra você não pegar muita gente no mercado Porque não tem nada mais chato do que carrinho congestionando E eu gosto de andar o mercado inteiro Como eu disse, cada vez que eu vou no mercado Eu tenho uma necessidade aqui em casa E isso se encaixa também pra produto de limpeza Uma semana eu tenho que comprar tal coisa Outra semana eu não tenho Uma semana eu tenho que comprar sabão em pó Outra semana eu não tenho Outra semana eu tenho que comprar sabonete E assim sucessivamente Então eu vou olhando e eu não compro de montes E deixo aqui não Eu vou comprando conforme vai acabando mesmo Hoje em dia eu fiz uma lista com 5 dicas práticas Pra realmente otimizar suas idas no mercado Porque com isso eu acho que você vai conseguir economizar tempo E economizar dinheiro E é que todo mundo gosta A minha primeira dica é fazer uma lista Agora eu sigo uma lista Eu tenho uma lista Gente, meu nutrólogo ele é sensacional Eu fiz algumas reclamações pra ele Que eu vou contar em outro vídeo E aí eu falei pra ele Que eu tava precisando de algumas mudanças E tudo mais Ele fez a minha lista de mercado Então ele fez a minha lista mensal de compras De coisas que eu tenho que comprar na minha dieta Mensais E coisas que eu tenho que comprar semanalmente Então ele é sensacional Então faça uma lista Pegue aí Tem listas prontas na internet De repente se você não quer esquecer de nada Pega uma lista pronta e faz a sua própria lista E sempre separa a sua lista Por itens que vão estar próximos uns dos outros Os vegetais todos juntos Produtos de limpeza todos juntos Produtos de higiene todos juntos Porque aí na hora que você estiver no corredor Ou no lugar do mercado em que eles estiverem Você não vai precisar ficar andando Deslocando seu carrinho toda hora E não buscar uma coisa muito longe Então sempre faz por sessão A lista é separadinha A dica de número 2 pode parecer Que não é muito importante Mas realmente é sim Compare os preços e o custo-benefício Um exemplo Você vai comprar o sabão em pó De repente a caixinha de sabão em pó De 1kg Tá um preço que você acha relativamente alto Daí você troca por uma Por um sabão em pó Que tá num saquinho Ou que tá numa caixinha de meio quilo Com preço um pouquíssimo mais em conta E você acha que já compensa De repente compensa você sim Pagar um pouquinho A mais A mais Mas levar a de 1kg E vai durar mais tempo E se você colocar na ponta do lápis Realmente vai sair um preço Que compensa pra você Então olha sempre na prateleira Todos os itens Olha se o papel higiênico de 4 rolos Compensa Se compensa de levar o de 11 Que vem a 1 De brinde Olha Põe no lápis Na ponta do lápis Não tenha preguiça Leve uma calculadora Não tenha vergonha Porque o seu dinheiro é seu E você pode gastar com ele Do jeito que você quiser Então faça contas Faça cálculos E você vai rever realmente Que você consegue economizar Comparando o preço Com o custo-benefício Gente eu nunca pensei Que eu ia conseguir Pensar uma coisa tão complexa dessa Número 3 Usa a tecnologia a seu favor Tem muito aplicativo grátis Muita dica online Pra você se organizar Então usa a tecnologia Pra te ajudar Nessa hora Eu sou das antigas Gosto de papel e caneta Listinha e calculadora Então eu vou pro mercado realmente Com aquela listinha Com a calculadora E eu acho muito melhor Mas tem gente que prefere ir com o celular Ou usar aplicativo Enfim Dica número 4 Essa é boa pra todo mundo Mas principalmente Pra quem tá em processo De reeducação alimentar Coma antes de ir no mercado A hora que você tá no mercado Você vê uma infinidade de coisas Pra comer E você não vai sentir vontade de comer A hora que você passar no corredor da banana Na hora que você passar no corredor da maçã Você vai sentir vontade de comer A hora que você passar no corredor do Doritos Na hora que você passar no corredor Das bolachas recheadas Das barras de chocolate Enfim Da hora que você entra no mercado Tem aquele cheiro de pão francês É complicado gente É complicado Então Faça a sua refeição E aí você vai pro mercado Com aquela barriguinha cheia A sensação de que você tá com fome Que você precisa devorar o mercado inteiro Vai ser bem menor E a quinta e última dica Se programe pra ir no mercado Que é o que eu tenho tentado falar o vídeo todo Né? Que menina chata Redundante Fica falando, falando, falando Mas não é gente É porque é mesmo E se programar Eu falo também no sentido de Ver que dia que o mercado que você gosta de ir Tem a feirinha de legumes Se o seu forte naquela semana Vai ser a compra de legumes Ver olhar os jornaizinhos dos mercados Ver se compensa você se deslocar de um lugar Onde você tá pra ir longe Porque o preço do outro mercado é melhor Sendo que você tem um mercado mais próximo da sua casa E aí você não tem que gastar com combustível E tudo mais Então se programe Veja o dia da semana que você vai fazer compras Ou o dia do mês Coloca no orçamento Quanto você pode gastar com o mercado E aí você coloca os alimentos dentro do valor que você pode Não gasta e é Ah, gastei tanto Primeiro você faz um orçamento com comida E aí você gasta dentro dele É assim que eu tenho me programado Pregramado? Não Programado Não sei se é a forma correta Mas tem funcionado pra mim até agora Eu também estou em processo de educação alimentar Então eu compro pouquinha coisa Por isso que eu gasto esse valor Eu acho que é um valor ok Um valor de 200 a 300 reais por mês de mercado Eu acho que é um valor ok Como eu disse, tem coisas que eu comprei quando eu mudei pra cá Que eu precisei repor só de uns tempinhos pra cá Então dá pra economizar tempo Dá pra economizar dinheiro Dá pra fazer do mercado Uma das atividades mais gostosas de morar sozinha Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Tirado algumas dúvidas Se ficou alguma dúvida Você pode deixar aqui nos comentários Me mandar mensagem Lá no Instagram também E me segue nas minhas outras redes sociais Aproveita e se inscreve aqui no canal Porque eu sempre vou trazer temas sobre Temas sobre esse vídeo ótimo Vídeos sobre esse tema Morar sozinha e tudo mais Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau